Vamos lá, pessoal. Imagina. Antes de mais nada, eu estava conversando com ele. Bom dia para vocês. Na aula de hoje, a gente vai terminar agora o primeiro horário, Direito Civil. E no segundo horário, a gente vai trabalhar a primeira aula de Processo Civil. E aí, na semana que vem, a gente tem duas de Processo Civil, fechando assim a minha participação no curso. E aí, para fechar agora o primeiro horário de Direito Civil, a gente vai trabalhar Família e Sucessões. Os temas mais importantes do Direito de Família. E o grande destaque do Direito das Sucessões, que é a sucessão legítima. E aí, pelo grupo lá, como eu já tenho mandado algumas coisas para vocês, eu vou mandar também Direito das Coisas e Responsabilidade Civil, que eu vou tentar gravar essa semana aqui no LAC, para poder disponibilizar lá para vocês também. Aí a gente passa por tudo que é mais importante em Direito Civil. Nós já falamos sobre pessoas naturais, personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato, incapacidade, fim da pessoa natural. Falamos sobre fato jurídico, negócios jurídicos, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Trabalhamos também teoria da invalidade, diferença de nulo e anulável. E no segundo horário da aula passada, Direito das Obrigações. Não deixem de assistir o último vídeo que eu mandei para vocês, que eu falo de obrigação divisível, indivisível e solidária, que é uma parte importante da matéria, obrigação solidária, a FGV vez em quando cobra em exames da OAB. Então é muito importante que vocês assistam lá. É o maior vídeo que eu mandei, tem uma hora e pouquinho. Foi uma live aqui realizada. E agora para fechar, Direito de Família e Direito das Sucessões. São dois temas grandes de modo, obviamente, que eu destaquei aquilo que é o mais importante para a nossa reflexão de hoje. E aí nesse sentido, observem. Primeiro ponto muito importante do Direito de Família para uma prova objetiva, para uma prova de concurso público, notadamente uma prova da OAB, que em tese ela se caracteriza por cobrar mais letra da lei. A FGV em exames da OAB não sai muito para a doutrina, ela não sai muito para a jurisprudência. O foco principal vai ser a letra da lei. E aí nesse sentido, em Direito de Família, o primeiro ponto que muito nos interessa é a chamada relação de parentesco. Você vai lembrar lá das aulas de Direito de Família, Relações de Parentesco, e vai se lembrar que o Código Civil faz menção a três espécies de parentesco. Natural, civil e parentesco por afinidade. Aí veja bem, nesse contexto, parentesco civil e parentesco natural, eles não têm diferenças quanto aos efeitos. Os efeitos, as regras, serão as mesmas, tanto que é uma crítica que a gente faz ao Código Civil sempre que trabalhamos relação de parentesco. Porque o legislador vai me dizer, o parentesco é natural quando decorrer de vínculo de consanguinidade, ele é civil quando decorrer de adoção a outros meios. Só que pelo princípio da igualdade absoluta dos filhos, nós não vamos ter diferença nenhuma nas regras, nos efeitos, entre o parentesco natural e o parentesco civil. Aí sim, o parentesco por afinidade é outra história. Mas nesse primeiro momento, todas as regras aplicadas ao parentesco natural serão também aplicadas ao parentesco civil. Lá em Direito de Família, a gente aprende que a relação de parentesco, ela será analisada a partir de duas perspectivas. Duas informações nós precisamos para estabelecer a relação de parentesco. Primeiro, linha e segundo grau. Nós temos duas linhas e o grau nós vamos contar a depender da espécie. Então, nesse contexto, primeiro, nós temos parente em linha reta, parente em linha colateral. E aí o código civil vai nos dizer que o parentesco em linha reta não tem limite. O parentesco em linha reta, ele é ad infinitum. Nós vamos contar, e a contagem do parentesco na linha reta é muito simples, a gente conta por geração, e nós vamos contar, então, ad infinitum. Primeiro grau descendente, filhos. Segundo grau descendente, netos. Terceiro grau descendente, bisnetos. E vai embora. E da mesma forma, na linha ascendente da linha reta, primeiro grau ascendente, pai. Segundo grau ascendente, avós. Terceiro grau ascendente, bisavós. Quarto grau ascendente, trisavós. Tetravós. Pentavós. E vai adiante. Ad infinitum. Lá em direito de família, o professor de vocês certamente falou que não existe essa história de tataravô. Tataravô, tataratataravô, e assim sucessivamente. A gente conta, pai, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, e assim sucessivamente. Ad infinitum. Não tem limite na linha reta. E a contagem é muito simples. Muito simples, porque a gente conta por geração. Na linha colateral, aí sim, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Primeiro porque a linha colateral, ela tem limite. O legislador, ele vai nos dizer que no parentesco civil e natural, a linha colateral, ela se extingue no quarto grau. Então, não existe parente de quinto grau, não existe parente de sexto grau, como havia no Código Civil de 16. No novo código, o legislador reduz aqui o limite, dizendo que o parentesco civil ou natural, na linha colateral, ele se extingue no quarto grau. Primeiro detalhe, imprescindível. E segundo detalhe, é saber contar. A contagem da linha colateral não é tão simples como o da linha reta. Embora também não seja tão difícil. A linha reta é que é muito fácil, porque eu vou contando geração por geração. A linha colateral não é tão simples, por quê? O legislador vai me dizer que os parentes colaterais, eles não estão em relação de ascendência e descendência. Um no outro. Eu não sou descendente do meu tio. E eu também não sou ascendente do meu sobrinho. Os parentes na linha colateral, eles não estão em relação de ascendência e descendência um dos outros. O que eles possuem é um ancestral comum no tronco familiar. Eu não sou descendente do meu tio. Mas tem um ascendente dele que também é meu ascendente. Então, o legislador vai dizer que os parentes na linha colateral, eles não estão em relação de ascendência e descendência um para com o outro, mas possuem um ancestral comum. E aí, nesse contexto, para fazer a contagem, primeiro eu tenho que chegar no ancestral comum. Qual que é o ascendente que me vincula ao meu tio? O meu avô, que é pai dele. Meu avô, meu ascendente, segundo grau, pai dele, ascendente, primeiro grau. Então, eu vou fazer a contagem subindo o tronco até o meu avô para depois, então, começar a descer nos colaterais. De modo que a contagem não é tão simples assim como na linha reta. Aí, observe. Dessa primeira visualização, nós podemos já aqui tirar uma conclusão que ela cai bastante como pegadinha em provas de concurso. E é bem provável que todos vocês, quando tiveram direito de família, o professor, a professora, devem ter colocado isso em prova como pegadinha, certamente. que é o que? O fato de que não existe primeiro grau colateral. O parente na linha colateral que me é mais próximo, o irmão, ele já está no segundo grau colateral. Isso por quê? Porque a gente não conta de lado. A gente não conta de lado. Eu primeiro tenho que subir até o ancestral comum para depois começar a descer a linha transversal para depois começar a descer a linha colateral. De modo que o meu parente em linha colateral mais próximo, que é o irmão, ele já está no segundo grau. Aí cai, sempre que cai relação de parentesco, colocam lá como pegadinha. Ah, o irmão é primeiro grau colateral. Não, não é. Não existe primeiro grau colateral. Por quê? Mais uma vez, para eu chegar no irmão, vou chegar primeiro no nosso ancestral comum. meu ascendente, ascendente também do meu irmão são os meus pais. Então, eu vou subir um nos pais para depois dois nos irmãos. Colateral mais próximo de todos, os irmãos já são segundo grau colateral. E aí eu continuo descendo. Filho dos meus irmãos, meus sobrinhos, terceiro grau colateral. Filho dos meus sobrinhos, quarto grau colateral, sobrinho neto. Parente também. Então, subo no ancestral comum, pais. Dois nos irmãos, três nos sobrinhos, quatro nos sobrinhos netos. E aí eu paro ali, porque a contagem ela se encerra no quarto grau colateral. Ah, o tio. Qual que é a minha relação de parentesco com o tio? Terceiro grau colateral. Primeiro eu encontro o ancestral comum. Nosso ancestral comum é o meu avô, pai dele. Então, eu vou contar um nos pais, dois nos avós, três nos tios. tios, portanto, parentes em terceiro grau de linha colateral. E os filhos dele, quarto grau colateral nos primos. E acaba aqui. Por isso que lá em direito de família, a gente aprende que não existe essa história de primo de segundo grau, primo de terceiro grau, primo de quarto grau. Não existe. Não existe porque o primo já é quarto grau. E é o meu último parente. O filho do primo que seria quinto grau não é nada meu. Nada meu. Parentesco na linha colateral se encerra no quarto grau. E está sobrando um último parente que nem todos lembram em hora de prova. Que é o tio-avô. Que está num quarto grau colateral. O tio-avô que na maioria das vezes a gente nem conhece direito, está lá perdido, mas juridicamente é parente. o irmão do avô. Porque se eu for até o nosso ancestral comum e então descer, eu vou identificar que o tio-avô está no quarto grau colateral. Quarto grau colateral ainda é parente. Meu ancestral comum com ele é o meu bisavô, pai dele. Então, um, dois, três, quatro tio-avô. Parente. Parente. Sobrinho-neto é parente. Exato. Tia e avó. Tia, avó, parente colateral. Quarto grau colateral. Sobrinho-neto. Exatamente. Então, na linha reta, na linha reta, molezinha, porque eu conto por geração e ela não tem limite. Então, a cada geração, um grau. Pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Na linha reta. Ascendente. Descendo da mesma forma. Filhos, netos, bisnetos, três netos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau da linha reta. Tem um detalhezinho que, na verdade, é muita falta de atenção. Não chega nem a ser pegadinha, não. É muita falta de atenção na hora de prova. porque você vai no afã lá do nome. A gente utiliza, na prática, a expressão bi para referir-se a dois. Então, bi campeão. E aí, nesse afã de ler a palavra, muitos acabam dizendo que o bisavô é segundo grau de linha ascendente. Linha reta ascendente. E não ré, ele é terceiro grau. porque é um nos pais, dois no avô, três no bisavô. Então, não vai pela expressão, não vai pela nomenclatura. Faça a contagem. O tri-savô, ele é quarto grau. Aí vai dando uma dissonância em relação à nomenclatura. E descendo, sempre encontrando um ancestral comum. Para os que chegaram depois, coloque isso, não caia nessa pegadinha, porque é uma pegadinha ridícula. Não existe primeiro grau colateral. Não existe primeiro grau colateral. Para chegar no colateral, primeiro eu tenho que ir no ancestral comum. Então, o meu parente mais próximo na linha colateral, que é o irmão, ele já é segundo grau colateral. Vou subir nos pais, dois nos irmãos. Tenho um parente ou um grupo de parentes no segundo grau colateral. Irmãos. No terceiro grau colateral, eu tenho dois grupos de parentes. Tios e sobrinhos. Um, dois, três. Terceiro grau colateral. Um, dois, três. Terceiro grau colateral. Então, no terceiro grau colateral, eu tenho dois grupos de parentes. Tios e sobrinhos. E no quarto grau colateral, eu tenho três grupos de parentes. Primo, tio e avô, sobrinho e neto. Tio e avô, dona Maria. O irmão do seu avô? Tio e avô. Quarto grau colateral. O irmão do avô, ela não falou que é do bisavô? Não, o irmão do bisavô não é parente mais não. O irmão do avô, sim. Quarto grau colateral, que é o tio e avô. No quarto grau, eu vou ter tio e avô, que é o irmão do avô, primos e sobrinhos netos. Então, das duas, uma, ou você faz a conta na hora de realizar a prova, ou você decora. Segundo grau colateral, irmãos. Terceiro grau colateral, tios e sobrinhos. Quarto grau colateral, primos, tio e avô, sobrinho e neto. E aí, meu parentesco acaba ali. Além dessa pegadinha de primeiro grau colateral, que não existe, às vezes coloca lá, ao bisavô, é segundo grau, ascendente. E não, ele é terceiro grau, ascendente. Tem que tomar cuidado com essa pegadinha. Tem uma outra que é muito comum, que é colocar o filho do primo. Que é colocar o filho do primo na jogada. Lembra que o filho do primo não é parente mais. Ele seria quinto grau colateral, o parentesco acaba no quarto grau. Então, o filho do primo já não tem mais vínculo de parentesco nenhum. Isso com relação ao parentesco natural ou civil. Linha reta infinita, linha colateral até o quarto grau. Existe também o parentesco por afinidade. Que lá na faculdade, alguns se surpreendem, vocês não mais. Já passaram pela matéria, então já não se surpreende mais com a informação. Parentesco por afinidade é aquele que decorre de um vínculo que eu tenho com os parentes do cônjuge. com os parentes do companheiro. Os parentes do cônjuge e os parentes do companheiro, da companheira, são meus parentes por afinidade. E aí, nesse contexto, a gente aprende, à luz do Código Civil, lá na faculdade, aqui só relembra, que, portanto, enteado, sogra, sogro e até cunhado são parentes. À luz da lei, são parentes. Parentesco que o leislador me apresenta como parentesco por afinidade. E a contagem se faz da mesma forma. Basta eu substituir a pessoa da minha esposa por mim. Então, o parente dela em primeiro grau de linha reta ascendente, que é o pai e a mãe, serão também meus parentes em primeiro grau de linha reta ascendente por afinidade, sogra e sogro. O parente dela, se não for meu filho, obviamente, em primeiro grau descendente, filho, também é meu parente em primeiro grau de linha reta descendente, enteado. Então, a contagem é feita igualzinha. E é eterna também a linha reta. Porque o leislador vai dizer que eu me vinculo aos parentes da esposa e da companheira na ascendência e descendência sem colocar limite. E aí, o cuidado que eu tenho que tomar é porque na linha colateral ele vai dizer e com os irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, na linha colateral, o leislador me traz o limite, que é bem mais reduzido se comparado com o parentesco natural e civil. porque no parentesco por afinidade grave, o colateral acaba no segundo grau. No segundo grau. Que é o cunhado. Exatamente. Na relação de parentesco natural ou civil, a linha reta é infinita, a linha colateral vai até o quarto grau. Até os primos de o avô, o sobrinho e o neto. No parentesco por afinidade, a linha reta também é infinita, porque ele vai dizer que o parentesco por afinidade compreende ascendentes e descendentes, sem falar limite. Mas aí, na linha colateral, ele diz e irmãos do cônjuge ou companheiro. O parentesco por afinidade se dá com os ascendentes, descendentes, sem limite, e irmãos do cônjuge ou companheiro. Portanto, no parentesco por afinidade, a gente só vai até o segundo grau. Segundo grau colateral. Cunhados. De modo que o filho do meu cunhado não é nada meu. Não é nada meu. Você vai lá para as férias em família, aí vem o filho do seu cunhado, chama tio, tia. Você pode virar para ele e falar não sou seu tio, não sou sua tia. Não sou seu parente. Pode parar aqui. A afinidade para no segundo grau colateral. Já basta ser o pai que é meu cunhado. Eu tenho que aturar porque ele é meu colateral em segundo grau. Você não. Inclusive, não espere de mim presente de Natal. Não é meu parente gastar dinheiro com quem não é meu parente? Então, não. Aí lembre, só segundo grau. Cunhados. Não errem isso aqui em prova. E é um erro bastante comum. Eu já falei umas 500 vezes, já publiquei lá e eles não corrigem. Se você entrar no Instagram do Colégio Notarial de São Paulo, e o pessoal compartilha, roda, isso que eu acho engraçado. O pessoal compartilha como se fosse o máximo. O Colégio Notarial de São Paulo tem uma imagem no Instagram deles que eles colocam esse gráfico de parentesco. E é massa. Coloca lá o parentesco civil, natural, por afinidade, tudo no mesmo gráfico. Só que eles colocam lá sobrinho do cônjuge como parente por afinidade. Terceiro grau colateral de afinidade. Não existe. não existe. Eu já mandei para eles, já publiquei lá, já mandei por direct. Eles não corrigem. Terceiro grau colateral de afinidade não existe. Não existe. O natural e civil vai até o quarto. Por afinidade vai até o segundo grau apenas. E qual que é a outra regra muito importante no que toca ao parentesco por afinidade que a gente não pode confundir? de forma alguma numa prova. É que o parentesco por afinidade em linha reta em linha reta não se extingue com o fim do casamento ou união estável. O parentesco por afinidade na linha reta não se extingue com o fim do casamento ou da união estável. Por isso que lá em direito de família vocês aprenderam, o professor, a professora falou, que sogra é para sempre. Que sogra além de ser parente é eterna. Por quê? Porque existe ex-esposa, ex-marido, ex-sogra não. Se o casamento ele se encerrar, seja por divórcio, seja por morte, quando do fim do casamento, quando do fim da união estável, o parentesco por afinidade na linha reta não é extinto. a sogra continua sogra mesmo depois do divórcio, mesmo depois da morte da esposa. Mas não só ela, tadinha. O sogro também continua sogro, o enteado também continua enteado. O parentesco por afinidade na linha reta não se extingue com o fim do casamento. Colateral, sim. Ex-cunhado existe. O legislador vai dizer que a linha reta não é extinta com o fim do casamento. a linha colateral se extingue. Portanto, se ocorreu o divórcio ou a morte de um dos cônjuges, o cunhado não é mais parente. Não é mais parente. Inclusive, a gente costuma dizer lá a esposa morreu. E aí, família toda muito triste, o viúvo consola a irmã dela, a irmã dela consola o viúvo. Podem casar? Podem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque não são mais parentes. morreu a esposa, não é mais cunhada, pode casar com ela. Inclusive, é uma saída interessante, porque aí você continua tendo uma sogra só. Se você casar com outra, você vai ter duas sogras. Se você casar com mais uma, vai ter três sogras. Se você casar com a cunhada, com a ex-cunhada, aí você continua só com uma sogra. E é possível. Olha o texto da lei. Pacificando isso aqui. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo primeiro. Muito importante. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes. Ele não coloca limite. Nos ascendentes, só fala ascendentes. descendentes e irmãos. E irmãos. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Portanto, o tio do cônjuge não é meu parente. O tio do cônjuge, a tia do cônjuge, o tio avô, o primo, o sobrinho, não são meus parentes. Na linha, ou melhor, no parentesco de afinidade, linha colateral se extingue no segundo grau. E parágrafo segundo, também muito importante, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento da união estável. Na linha reta. Beleza? Relação de parentesco é um tema bem fácil. A gente só tem que tomar cuidado, portanto, com algumas pegadinhas. Cuidado com essa pegadinha de nomenclatura. Bis avô já é terceiro grau, conta na prova. Conta na prova. Tris avô é quarto grau. Nós não temos primeiro grau colateral. Não existe. Se cair na sua prova é pegadinha. Não temos primeiro grau colateral. Parentesco natural ou civil vai até o quarto. Então, filho do primo já não é mais parente. Na afinidade, linha reta é infinita. Beleza? Linha colateral só vai até o segundo. Então, ninguém mais do que o cunhado é parente por afinidade na linha colateral. Só vai até ele. E não se esqueça que a linha reta, só a linha reta da afinidade, ela não se extingue com o fim do casamento. Parentesco é importante. Agora, ponto mais importante do direito de família, indiscutivelmente, regime de bens. Indiscutivelmente, o tema mais importante e o tema mais recorrente em exames da OAB no âmbito do direito de família é regime de bens. Isso porque nós não podemos expressar nem o início da matéria. Nem o início da matéria. Porque quando a gente fala em regime de bens, a gente gosta de começar em cursos preparatórios falando de princípios, princípios reguladores dos regimes de bens. E aí o pessoal fala assim, ah, professor, mas você vai falar de princípio? Não revisar isso para a OAB se você falar de princípio? Cai. Cai. Não tem como desprezar o início do estudo de regime de bens, mesmo sendo principiológico, porque a própria FGV já cobrou algumas vezes em exames da OAB. E aí, nesse contexto, diz-se que temos três princípios. Princípio da variedade dos regimes, princípio da autonomia, princípio da mutabilidade justificada. Pelo princípio da variedade, temos ali quatro regimes de bens. Então, variedade de regimes. Quatro regimes. Comunhão parcial, comunhão universal de bens, separação de bens e um, que eu só conheço uma pessoa casada nesse regime, que é a participação final nos aquéstos. Nós temos quatro regimes de bens. Variedade. Comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, que poderá ser convencional ou obrigatória, que falaremos, e a participação final nos aquéstos. A despeito disso, a despeito dessa variedade que está prevista na lei, outro princípio regulador é o princípio da autonomia. E por ele, temos que, regra geral, o indivíduo, os nubentes, eles podem escolher qualquer dos quatro regimes, mas se nenhum dos quatro os agradar, eles podem criar um outro. Eu não estou vinculado aos quatro regimes que estão previstos na lei. Eu tenho ali uma variedade, comunhão parcial, comunhão universal, separação, participação final nos aquéstos. Só que se nenhum dos quatro me agrada, pelo princípio da autonomia, que também está previsto no Código Civil, eu posso criar um novo. desde que ele não atente contra regra expressamente prevista na lei, moral, bons costumes, função social, boa fé objetiva, posso criar um para mim. Por exemplo, mixando regras. Não há óbice nenhum que, através de um pacto antinupcial, os nubentes escolham, por exemplo, no que toca aos bens imóveis, o regime seu da comunhão universal de bens. Então, todos os imóveis que eu já tinha, que eu adquiri, que a minha esposa já tinha, que ela adquiri durante o casamento, é dos dois. Comunhão universal. E no que toca aos bens imóveis, separação. Ou comunhão parcial. Posso fazer isso? Posso. Posso por conta do princípio da autonomia, que é regulador dos regimes de bens. Então, eu tenho uma variedade, quatro regimes, à minha disposição, prontinhos, o legislador já me disse como é que funciona. Comunhão parcial, comunhão universal, separação, participação final dos aquécios, mas pelo princípio da autonomia, eu posso, além de livremente escolher entre os quatro, mixar regras, criando assim um outro. Um outro novo. E dos três princípios, o que mais cai é o último. Mutabilidade justificada. É possível, depois do casamento, depois de celebrar o casamento, mudar o regime de bens? Quando da celebração do casamento, seja por redução a termo no processo de habilitação, seja por pacto antinupcial, escolhemos um regime. É possível, durante o casamento, alterar o regime de bens? Sim. É possível. Mas tem que tomar um cuidado muito grande, porque não é simples. A começar pelo fato de que só tem como mudar o regime judicialmente. Então, eu consigo escolher o regime extrajudicialmente, reduzindo a termo se eu quero a comunhão parcial, no processo de habilitação, fazendo um pacto antinupcial para qualquer outro regime. Beleza. Agora, se no curso do casamento eu quero mudar, aí não tem como mudar fora do poder judiciário. e eles vão tentar te induzir a isso, falando que pode mudar o regime por escritura pública. Não pode. Pode mudar o regime por instrumento particular. Não pode. É possível a modificação do regime? Sim. Judicialmente. Inclusive, o Código de Processo Civil vai me trazer um procedimento especial chamado a ação de mudança e justificada do regime. Ou de modificação e justificada do regime de bens. Então, o primeiro ponto, tem que ser judicial. tem que ser judicial, postulado, obviamente, por ambos. Eu não tenho como mudar meu regime sozinho. Teremos que ser eu e a minha esposa como interessados nessa ação de jurisdição voluntária. Pedido feito por ambos, judicialmente e motivadamente. Por isso que se fala em mutabilidade e justificada. O legislador exige, além do pedido ser realizado por ambos os cônjuges, judicialmente, que eles deem uma razão. Que eles deem um motivo para essa modificação. Por isso que o princípio é da mutabilidade justificada. E essa mudança, fechando os requisitos, não pode prejudicar terceiros. Porque meus credores estavam convictos de que eu estava casado na comunhão universal de bens. então tinha um vasto patrimônio garantidor. E aí eu mudo o meu regime para separação de bens. Não vai atingir os meus credores. Isso é mudança. Variedade, autonomia, mutabilidade. Pode mudar o regime? Pode. Não tem problema. Pedido feito por ambos os cônjuges, autorização judicial, justificativa e proteção do interesse de terceiros. Os três princípios fundamentais do regime de bens. Agora a gente vai falar, então, dos regimes em si. Não, ainda não. Antes de nós falarmos dos regimes, ponto importantíssimo, muito cobrado em prova, pacto antinupcial. Pacto antinupcial. Para que serve o pacto antinupcial? E o que é o pacto antinupcial? Qual é a natureza jurídica do pacto antinupcial? O pacto antinupcial é uma espécie de contrato, que ela é utilizada pelas partes, pelos nubentes, para escolher o regime que regulará as relações patrimoniais do casamento. Beleza. qual é a natureza jurídica do pacto antinupcial imprescindível para um exame da OAB, para um concurso público em geral. O pacto antinupcial, ele é um contrato que possui três características. Ele é um contrato solene, um contrato condicional e acessório. O pacto antinupcial é o instrumento através do qual se escolhe o regime de bens que regulará as relações patrimoniais do casamento. E, com relação à sua natureza, ele tem três características. O pacto antinupcial é solene, condicional e acessório. Solene por quê? Porque ele só pode ser feito por escritura pública. Perfeito. O pacto antinupcial é um contrato solene, portanto, ele depende para a sua validade de escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Não me engano, mencionei a aula passada para vocês de um caso concreto que tivemos lá em São Paulo de uma cliente que foi lá no escritório e queria fazer o divórcio. Beleza. Em todas as reuniões preliminares, ela dizia estou casado na Comunhão Universal de Bens. E o meu marido, antes de casar, tinha muito patrimônio. Estou casado na Comunhão Universal de Bens. Então, beleza. Me traz o pacto antinupcial, então, para a gente dar entrada no processo. E aí, quando chega lá o pacto antinupcial, muito bem feitinho, digitado, muito bem organizado, descrito, assinado pelas partes dos testemunhos, mas não era escritura pública. Por conta disso, ele era nulo. Nulo de pleno direito, ela não estava casada na Comunhão Universal de Bens. Ela estava casada na Comunhão Parcial de Bens. O pacto antinupcial, ele é um contrato solene. Portanto, ele depende de escritura pública. Se na sua prova cair lá, por exemplo, isso já caiu em questões, que os nubentes fizeram um pacto antinupcial por instrumento particular, escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens, e aí ele começa a falar de um monte de patrimônio para você dizer o que é de um que é do outro. se lá na sua prova está que eles escolheram o regime de Bens por um pacto antinupcial celebrado por instrumento particular, o pacto é nulo. E sendo o pacto nulo, o regime de Bens em vigor é a Comunhão Parcial. Ah, professor, mas no enunciado estava a Comunhão Universal. Mas o pacto é nulo. E o regime supletivo é a Comunhão Parcial. Cuidado, depende de escritura pública para sua validade. Ele é um contrato condicional. Por que ele é um contrato condicional? Por que o pacto antinupcial é um contrato condicional? O que é condição, aula passada? Um evento futuro incerto. Qual é o evento futuro incerto que sujeita os efeitos do pacto antinupcial? O casamento, exatamente. a celebração do casamento. O pacto antinupcial é um contrato sob condição suspensiva. Porque desde a celebração, ele já existe, se foi feito por escritura pública, ele existe validamente, mas os efeitos do pacto antinupcial estão sujeitos a um evento futuro incerto. Qual seja a celebração do casamento? Coloquei na minha prova agora, semana passada, estava atendo as oficiais da Univag. Aí lá na aula de segundo semestre, atos e fatos, falamos de condição, coloquei lá para eles, a Maria e o João são noivos, e no dia tal, do mês tal, celebraram perante o tabelionato de notas um pacto antinupcial, escolhendo o regime da comunhão universal de bens. Ocorre que um dia antes da celebração do casamento, em razão de um acidente automobilístico, o João morreu. Quais são os direitos de Maria? Nenhum. Já tinha duas semanas que haviam feito, haviam celebrado o pacto antinupcial, por escritura pública, existia validamente. só que os efeitos estavam subordinados à celebração do casamento, o que não aconteceu. Então, o pacto não produziu efeitos. Ela não tem direito nenhum, ao menos não em decorrência do pacto antinupcial celebrado. Está sujeito a evento futuro incerto. Condição. E, por fim, o pacto é acessório. Acessório por quê? Porque ele fica em independência do casamento. Ele é solene porque depende de escritura pública para validade, sob pena de nulidade. Ele é condicional porque os efeitos estão subordinados a evento futuro incerto, qual seja a celebração do casamento. Se o casamento não for celebrado, o pacto não produz efeitos. Celebraram foi para a lua de mel, aí o sujeito teve um ataque cardíaco na lua de mel e morreu, já produziu efeitos, já casou. está sujeito à celebração do casamento. E acessório porque ele fica em dependência do casamento. Lembre-se, o acessório segue o principal. Dessa forma, se o casamento, que é o negócio jurídico principal, for extinto por morte, for extinto por divórcio, for anulado, o pacto antinupcial também cai. Também cai. No momento em que o casamento foi extinto por morte, por divórcio, o pacto antinupcial também é extinto, para de produzir efeitos. Se o casamento for anulado, ainda que o pacto antinupcial esteja perfeito, o pacto antinupcial também será anulado. Inclusive, é por isso que a gente tenta anulação de casamento vez ou outra. O pessoal pergunta, geralmente, em aulas de direito de família, por que anular um casamento, pessoal? Porque anular um casamento é muito mais difícil do que divorciar. E eu não preciso de justificativa nenhum para o divórcio. Atualmente, não preciso provar culpa da outra parte. Para que anular o casamento? Para atingir o pacto. Para atingir o regime de bens. Casamos na comunhão universal de bens. Vou me divorciar. Metade é dela. Vou anular o casamento. Nada meu é dela. Então, o que era derrubar o pacto. Exatamente. O pacto, ele está em acessório. Se o casamento for anulado, o pacto antinupcial, ainda que perfeito, será anulado igualmente. Tivemos um caso aqui no Mato Grosso, obviamente, não foi revelado o nome, Segredo de Justiça, mas que a época tinha acabado de mudar para cá. falavam bastante dele, de uma médica que se casou com um determinado rapaz e mesmo depois do casamento, sei lá, por questão médica, sei lá, dela, sempre tiveram relações sexuais com preservativo, mesmo depois do casamento. O casamento durou um pouquinho. Mesmo depois do casamento, sempre tiveram relações sexuais com preservativo. E aí, certa feita, ela arrumando as coisas, lá na casa, arrumando as coisas dele, inclusive, aí ela viu lá um envelope e ela achou que era dela, por isso que ela abriu. Se não for, porque se soubesse que não era dela, não teria aberto. Achou que era dela, aí abriu. E era um exame médico, era um exame de HIV e dizia que o marido era HIV positivo e o exame datava de antes do casamento. Erra essencial quanto a pessoa do outro cônjuge. Anulação. Por que ela anulou ao invés de divorciar? Porque ela era muito mais rica do que ele. E eles casaram em comunhão universal de bens. Se ela divorciasse, metade de tudo que ela tinha ia para ele. Aí anulou para quê? Para anular junto o pacto antinupcial. O pacto antinupcial ele é acessório. Então ele é solene, condicional, acessório, requisito de eficácia, não de validade, requisito de eficácia, o pacto antinupcial ele deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis como requisito de eficácia. Mesmo que os cônjuges não tenham imóveis. Vai ser num livro especial. O menor de 18 anos pode fazer um pacto antinupcial? Questão também comum em prova. O menor de 18 anos pode fazer um pacto antinupcial? Depende. Depende. Poder ele pode. Depende do quê? Se ele é maior de 16 e os pais concordam com o casamento. Porque vocês vão lembrar, hoje no Brasil o menor de 16 não pode mais casar. lei do início do ano sancionada pelo presidente. Hoje menores de 16 não podem mais casar. Maiores de 16 e menores de 18 podem casar com o consentimento dos pais ou se não tiver o consentimento deles com uma decisão judicial que supra. E aí o legislador vai me dizer o seguinte, que se esse menor de 18 maior de 16 vai se casar com o consentimento dos pais, ele pode se casar em qualquer regime, inclusive. Em qualquer regime. Portanto, ele pode fazer pacto antinupcial. Se ele não escolher regime nenhum, o regime é o da comunhão parcial de bens. Agora, quer se casar na comunhão universal, quer se casar na separação de bens, não tem problema nenhum. Faz um pacto antinupcial. Só que ele ainda não está emancipado. porque o casamento emancipa, o pacto é antinupcial. Antes das nupcias. Então, para fazer o pacto, ele vai precisar de assistência. O que o legislador vai me trazer como requisito desse caso. Olha o artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionado à aprovação de seu representante legal. Salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Então, é o cuidado que você tem que ter. O maior 16 e o menor 18 pode se casar. Duas situações. Com o consentimento dos pais ou se não tiver o consentimento deles com uma sentença judicial. O legislador vai me dizer e daqui a pouco nós vamos identificar que todo aquele que depende de decisão judicial para casar, o regime é o da separação. Então, se os pais não concordam com o casamento, não tem como o menor fazer pacto antinupcial. Porque, ainda que em juízo ele consiga autorização para casar, o regime obrigatoriamente vai ser o da separação. Agora, se os pais concordam com o casamento, ele não escolher nenhum, é comunhão parcial. E ele poderia escolher qualquer outro. Desde que os pais também consintam, também aprovem o pacto antinupcial por ele realizar. Agora, vamos aos regimes. Primeiro deles, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. 80% dos brasileiros casados nesse regime. E por isso, todo mundo acha que sabe como é que funciona a comunhão parcial de bens. E todo mundo acha que é o mais simples. Na verdade, é o mais difícil deles. O regime mais complicado de todos os regimes é o regime da comunhão parcial de bens. Porque, nesse regime, eu tenho três blocos patrimoniais. Eu tenho o patrimônio só de um cônjuge, o patrimônio só de outro cônjuge e o patrimônio comum. E aí, eu vou me valer de uma série de regras para identificar o que está em cada bloco patrimonial. Enquanto que, lá na comunhão universal, normalmente, eu só tenho um patrimônio dos dois. Na separação, eu tenho dois, particular de um, particular do outro. O regime mais complicado de todos é, sem dúvida alguma, o regime da comunhão parcial, que é o regime supletivo. O que significa isso? É o regime legal. Se as partes não escolherem regime, o regime é da comunhão parcial de bens. Se o pacto for nulo, o regime é da comunhão parcial de bens. Então, é o regime supletivo. E, à luz das muitas regras que nós temos, o legislador vai me dizer ali, o que comunica no regime da comunhão parcial de bens. Ah, professor, comunica aquilo que foi adquirido durante o casamento. Não fale isso. Nem tudo que é adquirido durante o casamento comunica. O pessoal lá fora acha que é assim que funciona a comunhão parcial. Antes do casamento não comunica, o que é adquirido durante o casamento comunica. Nem tudo que é adquirido durante o casamento comunica. na verdade, comunica aquilo que foi adquirido onerosamente ou por fato eventual durante o casamento. No regime da comunhão parcial de bens, comunica aquilo que foi adquirido onerosamente ou por fato eventual durante o casamento. Ou seja, se eu comprei alguma coisa, se eu permutei alguma coisa, comunica. se eu ganhei na loteria, comunica. Grava isso. Loteria, sorteio, na comunhão parcial de bens, comunica. É o que nós chamamos de fato eventual. Na comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente, estão comprados, por exemplo, ou por fato eventual na constância do casamento. Loteria comunica? Comunica. comunica. Ah, professor, mas eu comprei sozinho. Lá o meu papelzinho lá da loteria. Eu comprei sozinho. Tá bom. Quanto que você gastou para comprar ali? Foi o quê? Dez reais? Então, os dez reais são só seus. Não tem problema, você comprou sozinho. Agora o prêmio dos dois. Eu comprei sozinho e os números que eu cantei, inclusive, era a data de nascimento da minha ex-namorada. Dos dois. Dos dois. Loteria comunica fato eventual. O que que não... Antes disso, comunicam também, e aqui erram muito em prova, benfeitorias e frutos. Mesmo decorrentes ou construídos em bens particulares. comunicam-se os bens adquiridos onerosamente ou por fato eventual e também as benfeitorias e frutos. Mesmo que construídas ou decorrentes de bens particulares. O imóvel é só meu porque eu já tinha antes de casar. Só meu. E nos anos de casamento fiz ali algumas benfeitorias. Beleza, o imóvel é só meu. As benfeitorias são nossas. Quanto de benfeitoria que eu fiz? Então vou ter que partilhar. Eu recebi por herança um imóvel do meu pai. Como eu já tinha um onde eu morava. Aí eu coloquei esse imóvel para alugar. O imóvel é só meu porque veio de herança. O aluguel é nosso. Frutos. Comunicam no regime da comunhão parcial de bens. Aquilo que foi adquirido onerosamente ou por fato eventual na constância do casamento e também as benfeitorias e frutos mesmo que de bens particulares. O que que não comunica então? Não comunica aquilo que foi adquirido antes do casamento a qualquer título. Durante o casamento a título gratuito doação sucessão por exemplo. E aquilo que foi adquirido onerosamente mas em subrogação de particulares. Isso que não é um regime simples na prática. Regime da comunhão parcial de bens. O que não comunica os bens anteriores ao casamento os bens adquiridos durante o casamento a título gratuito recebi uma herança durante o casamento. Só a minha. Só a minha. recebi uma doação durante o casamento. Só a minha. E aquilo cuidado com o último que foi adquirido onerosamente mas a título a título de subrogação. Eu vendi o imóvel que eu recebi por herança. E com o dinheiro dessa venda eu comprei um outro. Então eu adquiri onerosamente durante o casamento. Comunica? Não. Porque foi em subrogação de um particular. Eu peguei um que era só meu que era particular vendi e com os proventos dessa alienação adquiri um outro. Mesmo que eu tenha adquirido onerosamente não comunicará porque é o que a gente chama de subrogação. Regime da comunhão parcial regime supletivo comunicam os bens onerosamente adquiridos por fato eventual durante o casamento benfeitorias frutos mesmo que decorrentes de bens particulares excluem-se os anteriores do casamento adquiridos a título gratuito e onerosamente em subrogação de outros particulares. Comunhão universal de bens. A diferença comunica. A diferença comunica. Por isso que depois que depois que vocês passarem na OB e começarem a advogar cobrem caro por partilha. Cobrem caro por partilha porque partilha não é fácil fazer. Nesse caso, por exemplo, eu vendi um imóvel meu por 300 mil. Comprei um de 500. Os 300 são incomunicáveis porque foi em subrogação. Agora o excedente, os 200 mil excedentes são comunicáveis. Sem para mim, sem para ela. É simples ser feito. Comunhão universal. Pessoal, comunhão universal tudo comunica. Beleza. Na prática, realmente. Quase sempre tudo é dos dois. Mas a gente tem que tomar um cuidado porque excepcionalmente, mesmo no regime da comunhão universal pode ter bem particular. Nós vamos dizer o seguinte. Na comunhão universal, comunicam os bens presentes, portanto, aqueles que eu já tinha ao casar, e os futuros. Tudo aquilo que eu já tinha ao casar e o que eu adquiri durante o casamento vai comunicar. Além disso, as dívidas passivas. E aqui tem uma dificuldade grande com a definição do que é dívida passiva. dívida passiva é aquela decorrente do próprio casamento ou aquelas assumidas durante o casamento. Porque vocês verão aqui, e está na lei, que dívidas anteriores não comunicam. Na comunhão universal de bens, comunicam os bens presentes e futuros. As dívidas passivas, as dívidas passivas e, obviamente, as benfeitorias e frutos. Mesmo que decorrentes de bens particulares. Ah, professor, tem como ter bem particular em comunhão universal? Tem. Porque o legislador vai me dizer que não comunica, não comunica, mesmo no regime da comunhão universal de bens. Não comunica. Bem adquirido a título gratuito, portanto, por sucessão ou doação, mas aí cuidado, com cláusula de incomunicabilidade. E os subrogados em seu lugar. Lá na comunhão parcial, se eu recebi uma herança durante o casamento, é só minha. Se eu recebi uma doação durante o casamento, é só minha. No contexto da comunhão universal, muito cuidado, não comunicam os bens adquiridos a título gratuito, por sucessão ou doação, com cláusula de incomunicabilidade. Se eu sou casado na comunhão universal de bens, e meu pai não gosta da minha esposa, quando ele morrer, metade do que eu receber por herança é dela. Se ele não gosta da minha esposa, o que ele vai ter que fazer? Um testamento e gravar a minha parte de incomunicabilidade. porque na comunhão universal, como regra, até mesmo doação e sucessão comunicam. Não comunicará sucessão e doação se estiver gravada de incomunicabilidade. Então, ele vai ter que fazer um testamento e dizer que a cota do Stanley não comunicará com a Gabriela. Ponto. Você quer doar um bem para mim? Sou casado na comunhão universal? Só que você não quer que a Gabriela tenha parte. Aí você vai, estou doando para o Stanley com cláusula da incomunicabilidade. Vai ter que gravar. Ok? E, obviamente, nesse caso, subrogados no seu lugar. Além disso, também excluem-se da comunhão universal dívidas anteriores. Você tem que distinguir dívida anterior de dívida passiva. Dívida anterior não comunica. e, por fim, excluem-se bens gravados de fideicomisso. Ah, professor, mas eu não sei o que é fideicomisso. Você não precisa saber o que é fideicomisso. Você precisa saber que não comunica na comunhão universal. Até porque a gente não tem tempo de falar de fideicomisso. Mas, para aqueles que já estudaram, puxa na memória aí. Fideicomisso é uma espécie de substituição testamentária. Eu deixo um testamento por uma pessoa e ela vai ser transmitida depois vai ser transmitida a outro. E aí, exatamente porque esse que está no meio aqui não pode comunicar com a esposa dela. Ah, professor, mas eu não entendi. Não tem problema. Grava que fideicomisso, bens gravados de fideicomisso não comunicam na comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens. Bens presentes e futuros, dívidas passivas, benfeitorias e frutos. Excluem-se. Recebidos a título gratuito com incomunicabilidade, subrogados no seu lugar, dívidas anteriores, bens gravados de fideicomisso. Participação final nos aquéstos. Que raio é isso, professor? Tão raro no Brasil. Regime da participação final nos aquéstos é um regime híbrido. Por quê? Porque ele é uma mistura de comunhão parcial de bens com separação. Durante o casamento é como se estivessem casados na separação de bens. O que é meu é meu, o que é dela é dela. Eu faço a princípio o que eu quiser com o que é meu, ela faz a princípio o que quiser com o que é dela. Então, durante o casamento é separação. Separação de bens. No fim do casamento, comunhão parcial. Por isso que ele é um regime híbrido. Durante o casamento, não comunicam os bens. No fim do casamento, por divórcio ou por morte, aí eu vou aplicar as regras da comunhão parcial. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar para trás, identificar tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento a título oneroso, fazer um balanço financeiro, metade para um, metade para outro. Por isso que é participação final nos aquestos. Aquesto é patrimônio comum. Aí o regime, participação final nos aquestos. Durante o casamento, separação de bens. No fim do casamento, eu faço um levantamento de tudo aquilo que foi adquirido onerosamente e aí eu vou dividir. O único destaque que eu faço é que em relação a bens imóveis, o artigo 1656 vai me dizer que mesmo no regime da participação final nos aquestos, bens imóveis só poderão ser livremente alienados se o pacto antinupcial autorizar. então não basta escolher a participação final nos aquestos. Eu vou ter que colocar ali também que a alienação de bens imóveis não dependerá de autorização, não dependerá de outorga conjugal. Com relação a imóveis, artigo 1656. Separação de bens. Nós temos duas espécies de separação de bens. Separação convencional, molezinha, escolhida por pacto antinupcial, como regra, nada comunica, os atos jurídicos não dependem de outorga conjugal, o casal tem que compartilhar as despesas. É o mais simples de todos. Você não quer ter dor de cabeça? Casa no regime da separação de bens. Mais simples de todos. Escolhe por pacto antinupcial, nada comunica, não depende de outorga conjugal e o casal divide ali as despesas. Então, casa no regime da separação convencional de bens. Quero ver você ter coragem de pedir a sua esposa, sua noiva, em casamento e propor o regime da separação. Isso que eu quero ver. Separação obrigatória. O regime da separação obrigatória, artigo 1641, a gente tem que tomar um cuidado com ele pelo seguinte. Primeiro, em exceção ao princípio da autonomia, o legislador me traz três situações que obrigam o regime da separação. Três situações. Então, como regra, eu posso livremente escolher o regime de bens que regulará o meu casamento. Como regra. Excepcionalmente, em três situações, os nubentes estarão obrigados a casar no regime da separação legal. Quais são essas três situações? Primeira delas, pendência de causa suspensiva. Por isso, quais são as causas suspensivas. Depois você dá uma lida no artigo 1523. O artigo 1523 vai me dizer quais são as causas suspensivas. O 1521 fala de causa impeditiva e aí ele vai dizer não podem casar. E começa a identificar. Se casar, é nulo. 1521, causa impeditiva. Não podem casar. Se casar, é nulo. No 1523, causas suspensivas, o legislador diz não devem casar. Ele não te proíbe de casar. Ele está recomendando que não case. Não devem casar. E aí apresenta ali causas suspensivas. Se você casar, você vai ser sancionado. Com o quê? Regime da separação. Cuidado com isso aqui em prova. O pessoal costuma colocar lá em prova. Ah, o casamento em inobservância de causa suspensiva é nulo. Não é. Não é. O casamento em inobservância de causa suspensiva é anulável. Então, também não é. A consequência da inobservância de causa suspensiva é o regime da separação obrigatória. O casamento é válido. O casamento é absolutamente válido. Só que o regime de bens será o regime da separação. Além disso, pessoas maiores de 70 anos. Pessoas maiores de 70 anos. Regime da separação obrigatória de bens. Você vai se lembrar esse inciso ele é muito criticado pela doutrina. Eu não conheço doutrinador hoje, ao menos relevante no Brasil, que concorde com o inciso 2. Maiores de 70 anos. A maioria entende que é inconstitucional, mas está lá e pode cair na sua prova. E é muito curioso. Antes do Bolsonaro, o presidente Michel Temer. Michel Temer tem mais de 70 anos. Sendo maior de 70 anos, você pode ser presidente do Brasil. Mas você não pode escolher o regime de bens do seu casamento. Sendo maior de 70 anos. O regime é da separação obrigatória. Bem interessante. Maior de 70 anos. 70. Grave esse número. 70. E todos que dependerem de suprimento judicial para casar. É aqui que entra a história do menor. Menor de 18, maior de 16 anos, sem autorização dos pais para casar, foi judicialmente conseguir autorização para tanto. Separação obrigatória. Todo aquele que depender de decisão judicial para casar, separação obrigatória de bens. Ah, professor, separação obrigatória e separação convencional são iguais. No que toca aos efeitos. Não, não são não. Tem uma súmula do STF que vocês têm que tomar um certo cuidado. Súmula 377 do STF. Muita discussão em torno dessa súmula, direto. O STF muda o entendimento. Mas a súmula 377 do STF vai me dizer o quê? No regime da separação obrigatória, comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Por isso que muitas vezes a gente diz que a separação obrigatória, ela se parece muito mais com a comunhão parcial. Porque a súmula 377 vai me dizer no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. No início desse ano, o STF mudou a interpretação falando o seguinte, comunicam os adquiridos pelo esforço comum. Antes eu não precisava provar o esforço comum. Agora a separação obrigatória. Súmula 377. Comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento pelo esforço comum. Então é possível ter comunicação mesmo na separação obrigatória. Veja ali algumas questões para colocarmos em prática aqui. Roberto e Ana casaram-se em 2005 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na loteria e com os recursos auferidos adquiriu um imóvel no recreio dos bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa Tereza, fruto fruto da herança de sua tia. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Tendo em vista o regime de bens do casamento, assinale a afirmativa correta. Os imóveis situados no recreio dos bandeirantes e em Santa Tereza são bens comuns e por isso deverão ser partilhados em virtude da separação do casal. B. Apenas o imóvel situado no recreio dos bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Tereza bem particular de Roberto. C. Apenas o imóvel situado em Santa Tereza deve ser partilhado, sendo o imóvel situado no recreio dos bandeirantes excluído da comunhão por ter sido adquirido com o produto de bem advindo de fato eventual. E D. Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado, tendo em vista que ambos são bens particulares. Qual que é a resposta correta? Letra B. Apenas a do recreio dos bandeirantes fruto de fato eventual. Ganhou na loteria com o dinheiro da loteria que era dos dois comprou o imóvel dos dois. O imóvel de Santa Tereza recebeu por herança portanto não comunica. Rejane solteira com 16 anos de idade órfã de mãe e devidamente autorizada pelo pai casa-se com Jarbas filho de sua tia materna sendo ele solteiro e capaz com 23 anos de idade. A respeito do casamento realizado é correto afirmar que ele é nulo tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. Anulável tendo em vista que por ser órfã de mãe Rejane deveria obter autorização judicial a fim de suprir o consentimento materno. C válido D anulável tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. Primo pode casar? Pode. Não tem problema nenhum. O 1521 vai dizer o seguinte o 1521 vai dizer não podem casar parentes em linha colateral até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Então primo pode casar sem problema nenhum. nenhum nenhum nenhum. O 1521 ele vai dizer parentes até terceiro grau não podem casar. Então irmãos segundo grau não podem tio e sobrinho de acordo com o código civil não podem. Não vou entrar no mérito mas jurisprudencialmente a gente entende que pode sim. Por quê? Porque tem uma lei especial tem uma lei especial que autoriza o casamento de tio e sobrinho e lei especial anterior prevalece sobre lei geral posterior técnica de antinomia. Então se eu tenho uma lei especial que autoriza o casamento de tio e sobrinho ela prevalece em relação ao código civil. Então tio e sobrinho no bem da verdade pode casar sim a despeito do código civil. só que a lei especial coloca lá que eles têm que fazer exame médico têm que passar por perícia para identificação de compatibilidade genética e tal. Agora primo inquestionavelmente primo pode casar sem problema nenhum vai lá e faz o processo de habilitação. Então não é nulo e nem anulável. Anulável porque ela é órfã. Ah, para. Não é problema nenhum. Válido. Absolutamente válido o casamento. Matias solteiro e capaz com 65 anos de idade e Tânia solteiro e capaz com 60 anos de idade conheceram-se há um ano e agora pretendem se casar. A respeito da situação narrada é correto afirmar que Matias e Tânia letra A deverão necessariamente celebrar pacto antinupcial optando expressamente pelo regime da separação de bens. B poderão se casar no regime da comunhão parcial de bens desde que obtenham autorização judicial mediante a prévia demonstração da inexistência de prejuízo para terceiros. C poderão optar livremente dentre os regimes de bens previstos em lei devendo celebrar pacto antinupcial somente se escolher em regime diverso da comunhão parcial. E D somente poderão se casar pelo regime da separação obrigatória de bens por força da lei e independentemente da celebração de pacto antinupcial. Letra C. Eles têm 65 e 60 anos. O legislador fala em maiores de 70 anos. Maiores de 70 anos é que estão obrigados ao regime da separação de bens. Então, eles podem casar em qualquer regime. Se optarem por regime diverso da comunhão parcial, terão que fazer pacto antinupcial. Juliana é sócia empresária, é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime da comunhão universal de bens, desde 1998 e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para o de separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiros e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A, a alteração do regime de bens mediante escritura pública realizada pelos cônjuges e averbada no registro civil é possível. B, a alteração do regime de bens tendo em vista que o casamento foi realizado antes da vigência do novo código, não é possível. C, a alteração do regime de bens mediante autorização judicial com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro, é possível. D, não é possível a alteração para o regime da separação de bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja a comunhão parcial. Letra C. Cuidado que eu pedi para vocês, não tem como alterar por escritura pública. Para alterar o regime, tem que ser por decisão judicial. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de dois imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus dois imóveis e os aluguéis auferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta por ele. Um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta de Sérgio. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Lúcia tem direito aos imóveis de antes do casamento? Não. Aos aluguéis tem? Tem. Valor da loteria depositado? Sem. Beleza. Letra D. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem se bens comuns do casal, frutos e bens decorrentes de fato eventual. Beleza. Vamos falar um pouquinho de sucessões agora. Direito das sucessões. antes de nós trabalharmos aqui a sucessão legítima, que é o que mais cai, só deixa eu fazer alguns apontamentos de noções gerais. Primeiro, sujeito ativo da relação sucessória é o morto, chamado de autor de herança ou de cujos. De cujos a herança pertence, de quem a herança é. e no polo passivo nós temos sucessores. A grande questão é que nesse polo passivo em que nós temos ali sucessores, existem várias espécies de sucessores. E é bom que vocês tomem o devido cuidado. Lá no polo ativo eu tenho apenas um sujeito que é o morto, o autor de herança, o de cujos. Agora, no polo passivo estão ali os sucessores e nós temos várias espécies. A começar pelo fato de que nós temos um sujeito chamado legatário. Legatário e um outro grupo de sucessores chamados, então, herdeiros. Herdeiro e legatário, portanto, não são as mesmas coisas. Herdeiro e legatário não são expressões sinônimas. Qual a diferença entre um herdeiro e um legatário? Legatário é aquele que recebe por testamento coisa certa, determinada, individualizada no todo. Então, como se fazendo um testamento, eu deixo para Manu um relógio. ela não é minha herdeira. Ela não é minha herdeira, ela é minha legatária. Deixo para o Alexandre o meu carro, ele não é meu herdeiro, ele é meu legatário. Legatário é aquele que recebe por testamento coisa certa, determinada, individualizada no todo. Enquanto que herdeiro é aquele que sucede a título universal. É aquele que recebe uma cota parte, portanto, uma fração ideal, uma porcentagem no todo hereditário. E aí, esse herdeiro, ele poderá ser um herdeiro legítimo ou um herdeiro testamentário. herdeiro testamentário, portanto, é aquele que recebe uma cota parte no todo em razão de testamento. Deixei para o Alexandre um carro nesse testamento e deixei para Manu 5% do que eu tenho. O Alexandre é meu legatário, porque ele está recebendo coisa certa, determinada e individualizada no todo. A Manu é minha herdeira. Herdeira testamentária. Porque eu não disse o que especificamente estou atribuindo a ela. Eu disse que eu estou deixando 5% no todo. O que nós vamos aferir, o que é esse todo, é o final do inventário, antes de realizar a partilha. Então, via testamento, eu posso deixar legado ou herança. Legado ou herança. O herdeiro que pode ser testamentário, também pode ser legítimo. Sendo herdeiro legítimo, aquele que sucede por presunção da lei. O indivíduo não fez testamento, então ele não deixou ali manifestado as pessoas que ele quer beneficiar. O legislador vai presumir, portanto, para quem ele gostaria de deixar o seu patrimônio. A sucessão legítima, que é sempre universal, portanto, ela se dá em razão de presunção legal da vontade do decújus. O legislador presume qual seria a vontade do decújus e lá no artigo 1829 vai então me apresentar a ordem de vocação hereditária. Mas eu preciso aqui, antes de apagar, destacar o seguinte, que esse herdeiro legítimo, ele ainda será dividido em duas últimas espécies. O herdeiro legítimo pode ser um herdeiro legítimo necessário ou facultativo. ou facultativo. Então, vejam, sujeito ativo da sucessão, autor da herança, morto, decújus, como queira. Sujeito passivo, sucessores. Os sucessores podem ser legatários, recebem coisas certas, determinadas, individualizadas em razão de testamento. Pode ser também herdeiro, aquele que herda no todo, aquele que recebe uma fração ideal, uma cota à parte, uma porcentagem. Herdeiro testamentário, quando beneficiado por ato de disposição de última vontade, ou legítimo, quando receber por presunção da lei. Os herdeiros legítimos podem ainda ser necessários ou facultativos, a depender se obrigatoriamente participarão da sucessão ou não. Vou apagar aqui e continuo falando dos necessários e facultativos. Vejam bem, em se tratando de sucessão legítima, especificamente, o legislador, lá no artigo 1829, artigo 1829 do Código Civil, ele vai me apresentar a chamada ordem de vocação hereditária. E aí, nessa ordem de vocação hereditária, eu consigo identificar quem são os herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos. lá no 1829, o legislador, então, vai me dizer acerca da ordem de vocação hereditária, e assim identificaremos herdeiros legítimos, que são herdeiros legítimos descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, e colaterais até o quarto grau. Descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, colaterais até o quarto grau. Beleza. Esses aqui são herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos. Todas as pessoas que podem, portanto, receber por presunção da lei. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colaterais até o quarto grau. Vou até colocar aqui. Até o quarto grau. Beleza. Desses herdeiros legítimos, por força do artigo 1845, são necessários descendente, ascendente e cônjuge. Está lá no artigo 1845. 1845. Herdeiros necessários. em 2017, o STF declarou em constitucional o artigo 1790. Quem estudou sucessões antes do meio do ano de 2017, vai lembrar que uma das contas mais difíceis de fazer era a da união estável. A da união estável era complicadíssima. artigo 1790, difícil de aplicar. Pois bem, o STF declarou 1790 em constitucional, dizendo que a partir de então, companheiro deve herdar tal qual cônjuge. E nós vamos aplicar tanto para o cônjuge quanto para o companheiro o artigo 1829. Por conta disso, a doutrina majoritária entende que, a doutrina é jurisprudência, a partir de 2017, por interpretação conforme a Constituição, o companheiro também passou a ser herdeiro necessário. Antes ele não era. Por interpretação literal da lei. O artigo 1845 vai dizer, são herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge. Atualmente entendemos que, por interpretação constitucional, o companheiro também passou a ser considerado herdeiro necessário. Agora, os colaterais, muito embora sejam herdeiros legítimos, eles serão considerados, portanto, herdeiros facultativos. Facultativos. Beleza. Qual a diferença entre o herdeiro necessário e o herdeiro facultativo? e aí, por favor, tomem cuidado com isso na prova. Tomem cuidado com isso na prova. A gente fala, 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 fala isso aqui em sala de aula e o pessoal erra isso em prova. Ontem eu apliquei prova de sucessões e erraram. Os herdeiros necessários, os herdeiros necessários são aqueles que têm direito a legítima. Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito a legítima. Ah, professor, então, por que eu tenho que tomar cuidado? Observe só essa frase. Nem todos os herdeiros legítimos têm direito a legítima. Só os necessários. Nem todos os herdeiros legítimos têm direito a legítima. Por quê? os colaterais são herdeiros legítimos. Mas, uma vez considerados facultativos, os colaterais, eles não têm direito a legítima. Eu faço isso em prova e toda vez o pessoal erra. Nem todos os herdeiros legítimos têm direito a legítima. Apenas os herdeiros necessários. Portanto, descendente, ascendente, conjo e companheiro. O que é legítima? 50% do patrimônio deixado pelo autor da herança. Legítima representa metade do patrimônio do autor da herança. E aí, esses chamados herdeiros necessários, herdeiros obrigatórios, portanto, eles têm direito a partilhar, por determinação legal, conforme a ordem de chamamento, de pelo menos metade do patrimônio deixado pelo autor da herança. Por isso que comumente a gente diz em sala de aula, em cursos preparatórios, cursos de pós-graduação, que não interessa se eu gosto ou não gosto do meu filho. Ele vai herdar. Ele vai herdar. Ah, o sujeito teve um filho fora do casamento, nunca teve contato com ele. Nunca teve contato com ele. Não gosta dele, ele também não gosta do pai. O pai paga a pensão, porque se não pagar, ele é preso. Mas nunca tiveram contato nenhum. Esse filho é herdeiro. Ponto. Ele é herdeiro e ele vai receber da partilha de ao menos 50% do patrimônio. Não tem, portanto, como excluir, excluir, deserdar só por vontade algum dos herdeiros classificados como necessários. Tem como, vai receber. Dois casos da família da minha esposa relacionados a isso aqui. Eu ainda não tinha casado ainda, tinha uns dois, três anos de namoro, a avó da Gabriela faleceu. Passou por um câncer complicadíssimo, faleceu. E aí, quando ela faleceu, o seu Moacir, a avó da Gabriela, reuniu os filhos, dois, Giovanni, meu sogro, e o Carlos Eduardo, tio da Gabriela, para uma reunião. e me chamaram, não sei porquê. Eu era namorado ainda. Só razão nenhuma para eu estar lá. Por quê? Porque ele queria anunciar para os dois que ele tinha uma outra filha fora do casamento, que nunca ficaram sabendo. Ninguém. Logo depois que a dona Marina morreu. Aí, fiquei ainda, mais ainda, por que eu estou aqui? razão nenhuma, porque eles estão brigando. Exatamente. Para separar a briga, não era, porque eu desse tamanho. Dá muito certo, não. Aí você, por quê? Porque ele queria saber se tinha como fazer um testamento deixando tudo para os dois. Porque ele nunca teve contato com essa filha. Mandava dinheiro vez outra para ela. Mas ele queria deixar o patrimônio só para os dois filhos do casamento. Não tem como. Não tem como. Descendente e herdeiro necessário. Vai herdar. Qual é a sugestão que eu dei e que eles fizeram? Eu não tenho como excluir o descendente. Mas eu tenho como diminuir o que ele vai receber. Porque até 50% do patrimônio eu faço o que eu quiser. O legislador, ele diz que os herdeiros necessários, eles têm direito à legítima, que é 50%. Os outros 50%, o autor de herança tem livre disposição. fizemos testamento deixando 25% só para o Giovanni, 25% só para o Carlos Eduardo. E na outra metade, herança legítima com ela. Então, nesse contexto, eles vão receber 25% e 25% como herdeiro testamentário e na outra metade, dividido por 3%, 16,6% para cada um. Eles vão receber mais do que ela. é o máximo que a gente consegue fazer aqui em relação à sucessão necessária. Herdeiros necessários obrigatoriamente sucederão. Só tem duas situações em que o herdeiro necessário será excluído. Indignidade ou deserdação. Não tem como a gente trabalhar indignidade ou deserdação, mas dêem uma boa lida. artigo 1814, 1814, que vai me trazer as causas de indignidade, homicídio, tentativa de homicídio, injúria, calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa e fraude contra a liberdade de testar. Artigo 1814. E o 1961, 62, 63, deserdação. Quais são as causas de deserdação? Dê uma boa lida nesses artigos. Que eles serão aplicados aos herdeiros necessários. Colaterais, não. Os colaterais são herdeiros legítimos. Portanto, se eu morrer sem deixar descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, os meus irmãos serão chamados. Mas eu não sou obrigado a deixar nada para eles. Costumo falar em sala quem meu aluno sabe disso. Não tenho descendente, não tenho ascendente, não tenho cônjuge, nem companheiro. Aí eu fiz um testamento deixando tudo tudo que eu tenho para uma determinada pessoa jurídica, porque eu posso. Não tem problema. Deixei nada para os meus irmãos. Ah, professor, por que o senhor não deixou? Não te interessa. Não te interessa. porque para eu excluir colateral, eu não preciso justificar. A ideia é essa. Para eu excluir colateral, eu não preciso dar razão. O colateral, ele é facultativo. Eu não preciso dizer por que eu não estou deixando nada para os meus irmãos. Simplesmente, não estou deixando. Ponto. São facultativos. Agora, os necessários, não. Eles precisam ser deserdados. Então, eu preciso fundamentar para que eles não herdem. Princípio básico do direito sucessório. Vocês já ouviram falar muito sobre ele. Princípio de droade sesine. Ou só sesine. Ou, como alguns professores falam, saizine. Não tem problema nenhum. A gente não vai questionar a pronúncia, não. Princípio de origem francesa. Droade sesine. Princípio fundamental do direito sucessório. Por quê? Porque esse princípio me diz que a sucessão é aberta no exato momento da morte. Morreu, abriu sucessão. E a principal consequência da abertura dessa sucessão automática, no exato momento da morte, é que será transmitido aos herdeiros propriedade e posse indireta da herança. Então, pelo princípio de sesine, morreu, abriu sucessão e passou a propriedade e posse indireta da herança aos herdeiros. Legítimos e testamentários. Além disso, sesine vai definir regras de comoriência, como nós vimos na primeira aula. Determinar a norma aplicada à sucessão. Como assim, professor? Aplica-se à sucessão a norma material vigente à época da morte. O sujeito morreu no dia 3 de janeiro de 2003. Ainda estava em vigor o Código Antigo. A sucessão dele toda pautada no Código Antigo. Aplica-se à sucessão a norma material vigente à época da morte. Também decorrência de sesine. A averiguação de capacidade sucessória e também fixação do lugar da sucessão às consequências de sesine. O principal delas, transmissão automática da herança aos herdeiros legítimos e testamentários. Ótimo. Agora começa a diversão. Artigo 1829 do Código Civil. Ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária. Com base no 1829 nós identificamos quem são os herdeiros. Beleza. Agora, novamente, com base no artigo 1829, nós vamos identificar a ordem de vocação hereditária. A vocação é chamado. O significado da expressão vocação é chamamento. Ele é vocacionado, ele tem ali uma vocação, então ele tem um chamado. De modo que quando o legislador no 1829 me diz sobre ordem de vocação hereditária, ele está falando o quê? qual é a ordem de chamamento dos herdeiros. Ele me identificou quem são os herdeiros legítimos. Todos eles vão herdar? Não. Tem uma ordem de chamamento. Primeira classe de chamamento. Primeira classe de chamamento à luz do artigo 1829, inciso 1. Descendentes descendentes em concorrência com o cônjuge. O artigo 1790 foi declarado inconstitucional. Então, inclua aí no seu código. Se não for o código que você vai usar na segunda fase, você pode riscar. Se for o código da segunda fase, não escreva nada nele, não. Você vai aprender a fazer marcação dele. Descendente em concorrência com o cônjuge ou companheiro. STF declarou. o 1829 agora é aplicado tanto ao casamento quanto à união estável. Então, onde lemos cônjuge, passamos a ler. Cônjuge ou companheiro. Essas mesmas regras. Beleza. Descendente em concorrência com o cônjuge ou companheiro. dá para parar aqui o nosso esquema? Não. É importante que você coloque o seguinte. No primeiro chamamento, por isso que ele é o mais difícil de todos, teremos concorrência de descendente com o cônjuge ou companheiro a depender do regime de bens. o regime de bens, ele influencia a herança do cônjuge ou companheiro. No primeiro chamamento apenas. E é o que eu digo em sala de aula, e eu peço que vocês façam esse exercício depois. Pega o 1829. Se você olhar o 1829, só olhar, não precisa ler. tem uma informação visual muito interessante no 1829. Qual? O inciso 1 é muito maior do que os outros. Olha para o 1829. O inciso 1, ele tem ali quatro, cinco, seis linhas, a depender do seu código. Os outros incisos, uma linha para cada um. Por que dessa diferença? Porque no primeiro chamamento não é sempre que o cônjuge herda. no primeiro chamamento o cônjuge vai herdar, o companheiro vai herdar, dependendo do regime de bens que era adotado pelo casal. Agora, não tem descendente, segundo chamamento, segunda classe de chamamento, ascendente em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Cônjuge ou companheiro. O inciso 2 só tem uma linha aí. Se não tem descendente, segundo chamamento, ascendente em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Ponto. Significa que no segundo chamamento, cônjuge, companheiro sempre herdam. No segundo chamamento, o regime de bens não influencia mais na herança do cônjuge ou companheiro sobrevivente. É apenas no inciso 1. É apenas no primeiro chamamento. Por isso que eu disse, o inciso 1 é muito maior do que os demais. Porque no primeiro chamamento, concorrência com descendentes, não é sempre que o cônjuge é herda. Agora, não tendo descendentes, ascendente em concorrência com o cônjuge ou companheiro, independente do regime. Pode ser o regime da separação obrigatória de bens. Não tem problema. O Renan estava falando comigo ali antes de começar a aula que ele está apaixonado por uma senhora, uma linda senhora, de 83 anos de idade. Linda. Perdidamente apaixonada por ela. E nem vem o caso do fato dela ser milionária. Porque não é por ela. Ele está apaixonado por ela. Eles vão se casar por amor. Por amor eles vão casar. Porque o dinheiro aqui não influencia. Mas, caso ele quisesse se casar com ela para dar um golpe do baú, não é o caso, mas se ele pretendesse dar o golpe do baú, até para dar o golpe do baú a gente tem que entender aqui de direito civil. Porque ele vai precisar atestar se ela tem ou não tem descendentes. Porque se ela tiver descendentes, ele vai ficar casado com ela ali, um, dois anos, até ela bater as botas, e ele não vai herdar nada. ele não vai herdar nada. Agora, se ela não tiver descendentes, aí ele está certinho. Está certinho. Porque quando ela morrer, ele herda. Ele herda. Em concorrência com os ascendentes, mas cá para nós, ela que tem oitenta e tantos. É pouco provável que ela tenha ascendentes. Ela tem aí os seus, pode ser que tenha, mas oitenta e cinco anos, se ela teve com quinze, ela está com cem agora. Pouco provável. Se não tiver ascendente, tudo será dele. Tudo. Mesmo casado no regime da separação obrigatória. Porque o regime de bens só influencia no primeiro chamamento. No segundo chamamento, ascendente com cônjuge, companheiro, já não influencia. e se não tiver descendente nem ascendente, terceiro chamamento, só o cônjuge ou companheiro. Então, os irmãos dela, que estavam doidos para ela morrer logo, para poder ficar com a herança, não vão receber nem um centavo. Terceiro chamamento, só o cônjuge ou companheiro. E aí sim, por isso que o pessoal fala meu irmão é rico, no dia que ele morrer, aí eu não vou trabalhar não, no dia que ele morrer eu vou receber herança. É difícil o irmão herdar. É difícil o irmão herdar. Porque para nós chegarmos nos colaterais, quarto grau de chamamento, para colateral herdar, o autor da herança não pode ter descendente, ascendente, nem cônjuge ou companheiro. Se o indivíduo morrer sem descendente, sem ascendente, sem cônjuge, sem companheiro, aí é que nós vamos chamar os colaterais. Por ordem. Começando do primeiro grau colateral. Segundo grau colateral, porque primeiro não existe. Segundo grau colateral, começando pelos irmãos. Daqui a pouco eu vou mostrar. Terceiro grau colateral, tio e sobrinho. Preferência do sobrinho. Sobrinho. Se não tiver sobrinho, eu chamo os tios. Quarto grau colateral, aí eu chamo igual. Sobrinho, neto, tio, avô e primo. Perfeito? Ordem de vocação hereditária. Ótimo. Falava que o mais difícil é o primeiro chamamento. Primeiro chamamento porque o regime de bens influencia. Então vamos aqui à leitura do artigo 1829, inciso 1. E as contas a gente vai fazer depois do intervalo. Já tinha me programado como sucessões um pouquinho maior para a gente pegar um pouquinho o segundo horário e depois começar a trabalhar processo civil. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Primeiro ponto, portanto, a gente tem que identificar quando o cônjuge herda e quando ele não herda. À luz do inciso 1 do artigo 1829, em quais regimes de bens o cônjuge sobrevivente herda no primeiro chamamento e em quais ele não herda. Veja lá. Hipóteses de concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes. Primeiro, se o casal era casado no regime da participação final nos aquestos, tendo falecido, deixado bens particulares. Se o casal era casado na separação absoluta, separação convencional, pacto antinupcial, separação absoluta de bens, ou se eram casados no regime da comunhão parcial de bens, tendo falecido, deixado bens particulares. Participação final dos aquestos, comunhão parcial de bens, bens particulares, separação de bens, o cônjuge herda. Quando que o cônjuge não herda em concorrência com descendentes? Se o regime de bens era o da comunhão universal de bens, separação obrigatória, por isso que o Renan precisa saber se ela tem filho ou não, se ela tem descendentes ou não, ou se o regime era o da comunhão parcial e o falecido não deixou bens particulares. Porque cá para nós, se o regime é da comunhão parcial sem bens particulares, é como se fosse universal. Tudo é dos dois. Então não herda. O cônjuge sobrevivente não herdará em concorrência com descendentes se o regime for da comunhão universal de bens, separação obrigatória ou comunhão parcial sem bens particulares. Aí os mais cruzinhos lá na faculdade, não é o caso de vocês, mas lá na faculdade o pessoal pergunta assim, professor, mas comunhão universal de bens ele não vai herdar? Poxa, que absurdo. Comunhão universal de bens onde tudo comunica. Ele não vai herdar, vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Ele não vai herdar. Ele vai pegar metade de tudo. Só que a título de meação. Meação. meação e herança não se confundem. O que que é meação? Meação é metade do comum. Meação representa a metade do patrimônio comum. Que já é do cônjuge. Herança é o que eu estou recebendo em razão da morte de outra pessoa. Aí o legislador me disse que na comunhão universal de bens o viúva a viúva não herda. Só que metade de tudo já é dela. Já é dele. A título de meação. Meação é direito de família. Não é direito das sessões. Metade do patrimônio comum considerando qual era o regime de bens adotado pelo casal. E um outro detalhe de direito tributário. Sobre meação não se recolhe imposto. porque já é da pessoa. O imposto que nós vamos aplicar ali no contexto sucessório que é o ITCMD imposto de transmissão causa mortes é o imposto que recai sobre a transmissão. A meação já é da viúva. Já é do viúvo. Não está tendo transmissão. Metade do patrimônio comum já é dela. Então eu não vou aplicar o imposto ali. eu vou aplicar o imposto em relação àquilo que eu estou recebendo por transmissão causar mortes. Portanto por herança. Perfeito? Vamos lá. Falta sete minutos para tocar o sinal. Eu vou parar para a gente começar a fazer a conta depois do intervalo. Antes de tocar senão vou ter que partir no meio. Daqui a pouquinho a gente volta.